Bom dia Celetinha Ai tinha falado da Celete Celete me conta de novo Você foi no médico, o que o médico disse? Tirou mais um medicamento Falou que eu estou ótima Vou continuar fazendo exercício Era qual medicamento que era? É, coroquina Coroquina, que é pra quem? Eu sou só da corifina Que é parte de uma boia Que é para quem não é só lançar mais uma lista Olha aí Ginástica gente, mais um medicamento Ela não usa mais coisa da ginástica Obrigado Que bonitinho Agradeço ao médico também Que cuida direitinho Agora foi, não? Antidologista Agora hoje Ainda vou fazer os exames dos ossos Isso aí Eu vim aqui só te visitar É muito ruim Porque os médicos que fazem isso Até saiu até um negócio no Zorra Total Isso aí é médico que está demais Já na provisão Já está do trato cheiro Depois que inventaram o tal computador Os médicos já não olham a nossa casa Exatamente Nem olham mais E aí é o que eu digo O médico que não está nem aí mais para cuidar do seu trabalho Não serve mais para ser médico Ah meu Deus É por isso que eu queria ter sido médico É complicado É complicado porque a gente vai no médico para poder ser bem tratado É tratado pior do que Convênio? Convênio? Mas não, vou te dizer Os médicos do convênio Não, os mesmos médicos do convênio É o médico do SUS Só que esse daí estava morrendo Ele está com raiva Só não sei o computador Vem na minha cara não é não Não dou vontade de domer Volta embora Minha mãe faz isso Se ela fala bom dia a pessoa nele Enquanto ela fala que é logo já É muito complicado Está bem que estamos bem Bora lá gente Agora vai Chega de conversar E vamos fazer ginástica Bora, bora, bora Bom dia Espera aí que está chegando mais alunos Bom dia Bom dia, bom dia Olha esse cachorro querendo futricar na vida do outro Muito bem Respirou Assoprou Respirou Assoprou De novo Respirou Assoprou E respirou E assoprou Puxa o braço na frente Vamos esquentar logo Vamos esquentar logo Troca de lado Puxa o outro Subiu Troca de lado Peraí que estão me enroscando aqui Para variar Subiu os dois Vai lá para trás Olha para baixo Aí volta Segura lá Pega na direita Isso Pega na esquerda Puxa o outro Puxa o outro Puxa o outro Puxa a ponta do pé Troca de lado Ae, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu Mais um, oito, olha a coluna Puxa, volta Puxa, volta Puxa Olha esse bumbum pra trás, olha lá, repita Eita, que delícia Aí, subiu, puxa o cotovelo Bom dia, bom dia Vem aqui, migão Esse, migão Segura lá o outro braço Desceu, alongou lá atrás E hoje vai ser perna, bumbum e abdômen Tá? Muito bem, balança um pouquinho Vamos acelerar Bate o pezinho Continua aí Calcanhar Bate, bate Isso Cinco Ui, parou, vira Sobe, sobe Sobra, respira Presta lá a coluna Balança, vai Só mais um pouquinho Vira e volta Vira e volta E manda o braço Vira, soca, inspira Vira e volta Vira, soca Vira, soca Vai Manda em cima aqui Bom dia, Valéria Bom dia, Valéria Chica e volta Mais uma vez Sobe, gui Chica e volta, estica Vai no braço de novo Vira, soca Vira, soca A dez E um Vem chegando Vem chegando Vai e volta Chica Bom dia, Renatinha Bamba em cima Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Três Bom dia, Flabião Balança Vai Vai Isso, isso, isso Só balança Solta Soltinho do pé É quase um pulo, tá? Cinco Solta Vai Cinco Vira Cruzado Sopla e vira Sopla e vira Sete, oito Puxa atrás Vai Vai Não parece, né? É muito pequenininho, mas é largo É ultra wild Solta Vira, sopa, inspira, sopa Vamos lá pro Brasil Aperte o fundo Vem e volta, vem e volta Sopla e vira, sopa Lá em cima Lá em cima Lá em cima aqui Mais uma Esticado Mais um Mais um Mais um Juntou Respira 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 Balança mais Puxa o braço lá atrás Joga o calcanhar Só segurou e Isso Pode ser pequenininho aqui, tá? Isso Ah, pata de vaca É bom ver Pata de vaca Bica a dois Só troca Isso, Vera, vai Só mais de um pouquinho Vai, respira, sopra, inspira, sopra Vai Segura na baixinha E Isso Seis, seis Uma baixinha, puladinha Solta Oh, meu Deus A veduca me deu tanta tiara Eu deixei tudo em casa Vai lá que eu vou empiar tudo na bolsa Uma tiaria boa Que não machuca a cabeça Vai Não me dá dor de cabeça Mas a cena me dá muito fininha Nem sente Abre os dois Joga pra frente o braço Isso, agora Olha lá Isso, isso Inspira, sopra Inspira, sopra Bom dia Ui, manda pro lado Isso Vamos no pulinho Corridinha, corridinha, corridinha Sobra o joelhinho Isso Mais um pouquinho Continua lá Corridinha, corridinha Isso, olha lá Dois em dois com cada pé E tu Só isso, vai Respira, respira, sopra, sopra Isso Mais um pouquinho, vai Respira, sopra Respira, sopra Isso 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 Só no braço Isso Vai 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 em cima Respira, sopra Respira Isso Vai em cima Puxou Vai Respira Isso Cinco Puxou Um De novo Dois Ui, ui Machou Só tira a pontinha Olha lá Sobe Meia ponta do pé Dobra o joelhinho Isso Puxa Meia barriguinha pra dentro Mais um pouquinho Vai Volta Vai Volta Fica Dois Isso Trabalha a musculatura Que fica lá embaixo Do pezinho Isso Melhora Faciste Plantar Mais um pouquinho Vai Volta Vai Volta Vai Muito bom Muito bom Oi Oi Segurou Um A corneta tá limpa Eu avisar que é pra começar Abre e fecha Deixa dobrado Isso Ui Vai Subiu Só pra Respira Vem e volta Cinco Seis Chute Cruza Vai Volta Cinco Seis Puxa Puxa Atrás Alongando a coxa Coxa lá no bumbum Isso Puxa 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 Calcanhar pro lado Mais uma vez 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 Cruz 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 Isso Só mais um pouquinho Três Cinco Muito bem Só respira Sopra Respira Assopra Vamos começar Que eu fiz só um pedacinho de aquecimento Certo Fechadinho Vai E volta Vem Deixa aberto Vem aberta a perna Sobe Continua Isso Isso Vai 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 Gente Tá ótimo Filma tudo Mesmo Força Força Ui Parou Fica Um Seis Quatro Seis Seis Dois Um Dois Aí Fica aí Seis Sete Fica mais E Um Isso Agora eu consigo ver Vai Perfeito Cinco E seis Parou Lá embaixo Fica Movimento estático Tá Parado Subi Solto Ó Dá um pato pra frente Todo mundo Aí Tá ótimo Pronto Agora tá mais aconchegante Aê Parou Chutou E um Dois Três Ó lá Sopra Respira E crida o tronco pra frente Ó Olhando pra frente E um Isso Vai Força Fecha mais a perna Vera Um beijadinho Fico Vai Três Parou Ficou Ok Só pra ficar de fora Paradinho Paradinho Fica Um Vai Subiu Isso Isso Movimentos estáticos É pra quem tem problema de joelho Tá Abriu Ficou Um Bem aberto Assopra Respira Vai Vai Comi Um Isso Isso Eu estou piscadizando Isso Vai Eu estou enrolando aqui Parou Subiu Subiu Vai 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 Cinco Ui Subiu Solta Canta Fica parado Sobe o cansaço Solta Ave Maria Parou Perna direita Ela traz Mais Tira o calcanhar do chão Dedão do pé no chão Vai descer grandão Tá Não pode passar a ponta do joelho Joga mais pra trás Aperta Aperta Aí Espera Diga tudo Espera Deixa entrar na música Sete Grandão Foi Um Dois Isso Três Joga o pé aqui Um pouquinho mais pra frente Valeria Isso 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 Vou te mostrar Que eu fico aí Três Vai Três Isso Ai Prenda a barriga Nela Sebastiana Sete Agora Ficou parado E um Dois Parado não Só na insistência Agora Agora é o pior Parou Fica lá embaixo Ave Maria Só mais um Oito Um Feito Bumbum Subiu Vai Chutou Nossa Vai Já não viu Vai Vai volta Muito bom Muito bom Ai doeu até meu útero Aqui Segurou Jogou lá Fotinho de perna atrás Ó Ó o joelho Tá Longe Atenção Sobrou Foi E um Dois Atenção Só dezesseis Parado Não Dezesseis Curquinho Pica aqui Ai Tá comendo Parou Fica lá Sete Um Cinco Sete Aí parou Chuta Ai Ai Eu sei que é pior Você é mexendo Separar E aí em casa Tá tudo em ordem Eu não ouvi nada Hein Solta Vai Queima 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 Senhor Segura aqui Puxa Vai Pegar uma toalha aqui Continua queimando Senhor E Presta atenção em tudo Vai Mais oito Atenção que eu vou trocar Já trocou E Vai Solta Oi Vai Vai É É Tá chorando Malhei tanto que chorei Mulher Ó A gente fez assim Não foi Agora Aquela aqui Ó Tá É diferente Esse Desse Ele pega mais curtinho Mas tem que abaixar E encaixar Bumbum de maracujá Hein Segura aqui Muxa O bumbum da muxa Sete Oito Foi Um Tem que encaixar Esse bumbum Joga o quadril Pra frente Inclina até um pouquinho Pra trás Vai Isso Inclina Encaixa Vai sentir Essa aí Aqui atrás Aperta esse bumbum Se não apertar Não vai sair direito Ui Parou Salta Vai Volta Posicionou O outro lado Encaixou Foi E Um Grudos Verinho O outro Isso Isso Vai Mais um pouco E vai Faz um colinho Bem aqui Vai Com esse quadril Lá na frente Cinco Seis Ui Parou Salta Balança Só balança 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 Aí Muito bom Muito bom Salta Isso Parou Vamos pro lifting Vai descer Vai voltar Vamos devagar Quatro primeiro Olhando pra frente O tempo todo Olha o bumbum Olha pra frente E volta Quatro devagar Depois acelera Foi E Um Voltou Sopra Vira Aí Vamos acelerar Foi E Um Sobe Vira Sobe Vai 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 Olha pra frente O tempo todo Não olha pro chão Foi E Um Isso Solta Esse bumbum Atrás Vai esticar Aqui atrás Sete Parou Lá embaixo Oi Quem tá fazendo a primeira vez Isso vai doer muito aqui Tá A gente já acostumou Segura Subiu Desenrolando Mandou Soltou Respira Assopra Respira Assopra E também dói aqui Tá Aqui embaixo É normal Olha lá Vai só na perna direita E voltar Vai E volta Tá Olha o pezinho Fechado E vira Vai descer assim mesmo Tá Não é pra abrir não ainda Foi E um Dois Três Quatro Cinco Olhando pra frente Três Sete Atenção Que vai trocar de perna Trocou E De leve De leve Não passa muito Gris Atenção Trocou De novo Foi E um Cansou muito É Verdade Vai Vai Última troca Agora Foi E Sete Ui Parou Respirou Agora Quando o aluno Sai de fininho Eu já olho Já vou prestando Atenção Ficou Segura lá em cima Respira Soltou Soltou Solta um pouquinho Só mais um Do lifting Com a perna Juntinha agora Tá Ó Vai E volta Ó Tá Tem que chegar nesse encaixe Aqui Encaixou Não pode jogar pra trás Tá Foi E Um Ai Vai Uh Sobra Respira Mais Um Parou Isso Respira Assolta Respira De novo Mais uma Hoje bem Baixando Só um pouquinho Vamos pra panturrilha Três movimentos Com a batatinha da perna E vamos deitar Metou o bumbum Subiu E Um Calcanhar Tenta não encostar de volta É difícil Vai Pega o bumbum Isso Sobe no dedão Vai Uh Parou Solta Vai Isso Respira Respira Assopra Assopra Oi Ela me dá cada bronca Quando eu não tenho aula Eu vou mandar pra vocês verem Mas é uma bronca tão boa Gente Porque quer fazer ginástica Se fosse outra coisa Tudo bem Ó Abriu Vai Mas é verdade Não é Você tá achando Só que eu não faço aula Pelo colorido No joelho Na coluna Parece que fica trancando É exatamente isso Quando não malha dói Quando malha dói Mas é uma dor tão boa Oh meu Deus Força Ui Parou Desce Vai Nossa Meu coração Deixa eu medir É 113 113 por minuto Subiu Juntou aqui Apertou o bumbum Abre o pezinho Vai subir na ponta do pé Espera Prende a barriga Abre o peito Foi Aperta o bumbum Prende a barriga Batei o pezinho aberto Vai sentir até aqui Nas trompas É aqui Não é A trompas É aqui A minha é aqui A minha mudou de lugar Vai 5 4 Ai Deu Ai meu Deus Pega o colchão Graças a Deus Pega esse colchão Por favor Ai eu adoro A trompa de falópio A trompa de falópio A trompa de falópio A minha trompa de Procópio Você que quer o Dom Shampoo Pra baixar seu cabelo Parar de cair o cabelo Pra fortalecer Trazer vida pro seu cabelo Obrigado amor Trazer Ô Cris Você lavou? Lavei a semana Antes de eu dar vida Olha Tá tão cheirosinho Gente Eu me amo Por ter elas na minha vida Então é o seguinte Queda de cabelo Quer dar uma alisada Melhor nesse cabelo Quer abaixar o cabelo Para fortalecer O shampoo ó Vai tá por algum lugar Aqui do lado Pra vocês verem No final da aula Eu falo mais Simbora meu como É sério A hernia não é uma coisa Só de força não Gente Dois meses Um mês e meio Com uma hernia grande Tatinha Mãozinha do lado Aqui ó Ó Mãozinha do lado Vai subir Perna direita Ô Renatinho Vem você Vai pra cá Aí Tá ótimo Maravilha Ó Ó Não pode ir pra trás Tem que tá reto Ó Seguinte Se a perna não subir Não tem problema Não tem problema Ó Isso aqui ó Essa força aqui gente Já tá Bom Não precisa subir até aqui não Tá Só não quero que desça Eu quero que mantenha aqui Pra forçar o abdômen E forçar esse músculo daqui de trás E daqui da frente Então é três de uma vez Trinta e dois Se der Tá Foi Um Isso Seis Mão na frente Dá cãibra Tá Dá cãibra Vê o cãibra Puxa pra trás Seis Sete Força Vai Ah eu acho que não vai dar Trinta e dois aqui não Tá ótimo Tá maravilhoso A minha já não tá mais querendo ir Ó Ó Ui Parou Ó Puxa Puxa bonitinha Puxa ela Pelo amor de Deus Joga ela atrás Muito bom Troca Nossa a perna ficou um peso agora Mas é bom viu Segurou Flexiona o pé Não deixa o pé esticar a ponta não Turinho Ah madrô Vai indo no ritmo Segurou aqui Pé na esquerda Foi Um Mais um Versão E bem esse pé Vem querido Vem Vá Essa perna foi melhor Ó eu caindo pra trás Ó eu errando Tá vendo Tá vendo Sente Viu Balancha 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 Puxa lá atrás Maravilhoso Ó Vai meitar de ladinho assim ó Essa perna Essa perna vai subir Vai virar de lado ó Pra essa perna subir Tá Vira de lado Olha o ombro Não pode fazer isso não Tá Seja ele aberto na postura Põe a mãozinha lá Espera Flexionou o pé Tirou Balançou E Bum Aperto Ia cair Sete Vai Um Bora Claro Se eu caio Ela cai Vai Vai Um Sete Um Parou Trocou de lado Segura Atenção Posicionou Foi Mais uma Mais uma Prende a barriga Última Cinco Seis Ui Relaxou Deitou Relaxa Vamos pro bumbum Tá Sobe a ponta do pé Tenta calçar Alcançar a mão aqui no calcanhar Ó Só pra dar o ângulo certo Tá Mãozinha embaixo Encosta bem o ombro no chão Subiu Força E Bum Help Help Vai Ah Parou lá em cima Fica aí Segura Segura Vai mais alto Lá em cima Relaxou Mentira Nada disso Continua aí Tá ótimo Subiu Subiu Bom Embaixo Ui Um Assopra Mais um pouquinho Flexiona o pé Flexiona o pé Olha pra barriga Só mais um pouquinho Vai Um Ui Pézinho Pézinho no chão Subiu Com o bumbum Ui Gruta uma peguinha na outra Vai Segurou Vamos deixar as caixas durinhas Ui, parou, subiu Fica lá Tá avançou Exatamente Vai Fechou o cartão Acho que ela viu ela mesmo Que legal 5, 1, 2 Ai, ai Parou! Ai ai! Amei essa! Fica a perna! E o braço vai em cima! Oh! Vai! 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 Botinha! Força! Parou! Alongou! Respira! Respira! Nossa, que beleza! Já 286 calorias Vamos embora! Borboletinha! Olha! Mantenha o pezinho aberto! Gosta só o calcanhar! Borboletinha aqui embaixo! Mão lá em cima! Queixo no peito! Vai! Um! What's up? What's up? Um! 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 Muito bem! Juntou! Subiu! Toma no chão! E sube! Balançou! E sube! E sube! Todos! Bala! Bala! Bola! のícia Parou! Abraçou! Subiu Trocou Perna esquerda no chão, direita lá em cima Foi pra cima e foi Meu, eu te acho Estica lá Respira Meu pai Vira Aqui Tá acabando, tá acabando Que engraçado, quando a gente deita na cama isso não acontece Eu ainda tô tentando entender o que que é isso Porque a gente deitar na cama não dá tontura É, 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 é muito... Eu acho que até é muito baixo mesmo Porque na cama não faz isso Subiu Olha pra frente Dois, um Eu acho que é isso E ela tá muito distante do chão Estica mais a perna, Zanetinha Bem esticadinha lá atrás Isso, vai, vai Com o cabelo no chão, dona Sebastiana Vai, vai Força A mesma perna Agora dobra Empurrar e empurrar lá Um Oito Mais um oito, vai Último oito Nossa, vai esquentando até o pé Eu? Uba, pode me levar embora Maria Uba Pode nem falar brincando agora O PTB, falar bem na onda, passou mal Nem brincando, mano Velasco Velasco Deus que limpo Ah, eu preciso ligar pra dona Maria Ela me ligou ontem, só fui ver meia-noite, Tatinha Ela vai demorar um pouquinho pra ela vir, mas ela vai vir Perna esquerda Esticou primeiro Subiu e um Lá em cima Nem tava frio muito Nem tava Olha lá, Maria Eles nem tava frio, tá? Tava quente a caninha, amor A minha também tava Parou, empurra Exatamente Exatamente Vai Vai Cinco e seis Parou Que maravilha Relaxou Vamos alongar agora Que o alongamento dessa hora é tão necessário quanto no começo Relaxa assim um pouquinho as costas, ó, bem grudadinho Uma explicação breve, por que do alongamento inicial e do final, que me perguntaram muito O alongamento inicial, vocês já percebem? O animal quando ele acorda, ele já se estica Logo que ele acorda Qualquer Qualquer... o bebê Não Eu vejo meus dados Acordou, se estica A criança Aí, sobe aqui no joelhinho A criança que é recém-nascida, se vocês olharem, ela acorda E se estica E se estica Inconscientemente Eu me estico O esticar a musculatura é uma informação pro cérebro de que o corpo vai acordar Então quando a gente alonga no começo da aula é pra informar pro cérebro que vai acontecer alguma coisa E quando alonga no final da aula é pra informar pro cérebro que vai parar de acontecer alguma coisa Que é um alongamento diferente Mais calminho Ó, senta Vem negão aqui, vem O que que você tá de olho ali? Vem aqui, vem Vem pra lá Vem aqui, vem Vem aqui Vem aqui, vem Alonga lá na frente Vem aqui, negão, vem Vem cá, vem Bate na ponta dele Isso Tem que dar uns tapas na ponta, olha Hoje é com ela, ele quer tapa na ponta dela, vai Aí, ó Olha lá Joga aqui Vem negão, vem Vem aqui, negão Negão, meu amigo Negão Vem aqui, negão Olha Vem aqui, negão Alonga pro outro lado Vem, negão Vem, negão Que delícia, né, negão Posso me alongar? Pode ir que ele não vai fazer nada Vem aqui, negão Tá bom, já faz Tá ótimo, vem Ele quer, mas ele quer dar um beijinho Fechou a perna Vem, negão Vem Alonga Ele veio falar com a gente Que nada Ele mora aqui No ponto final de Santana Ah, que vagabundo Você foi ver alguma piranha, negão No final de semana? Vem aqui pra ficar de pé Ele tá cumprimentando Ele ainda tá na trinquete Pronto, chega, chega Tá bom, chega Vem pra cá Vem aqui Agora vai com você Hoje Segura Olha Eu vou botar pro cá Ai, ai, hoje ele veio pra beijo, né? Ele deu o braço dela, ele foi a mão de um dia. Eu não morde o dia, ele não deu o braço dela. Acho que ele falou que você vai ver, Brancelha. Pra me chamar de negão. Ai, ai, amei essa. Respira. Ele aqui, aqui uma vez. Respira. Ele vem pra cima. Fica aí na cama, o Carlos. Gente, é engraçado, esse cachorro é de todo mundo aqui do bairro. E ele não fica na casa de ninguém. Não, eu quero levar ele embora, mas não conseguiu, não. Ele vai com todo mundo. Agora tem outro cachorro simpático. Ai, alonga atrás. Lá na frente do açougro. Gente, ele chega assim. E ganha a carne de todo mundo. Ai, eu fui dar um queijo pra ele, ele cheirou, tipo... Ai, isso ai eu não gosto, não. Ai, que raiva do ambiente. É. Respirou, juntou a perninha. Soltou. Respirou. Mais uma. De novo. Respirou. Respirou. Namastê. Muito bom. Foi mordida de amor, não dói, tá? Olha, gente, lembrando também pra vocês, mais uma vez, do Sinedrol, que é o nosso suplemento que ajuda a acordar, ajuda a emagrecer, ajuda você a ter mais energia, ajuda na musculatura, ajuda em tudo, tá? E é 100% natural. Que investe pra você ter os... Ó, fizemos 55 minutos de ginástica. Meu coração foi a 140, 303 calorias. Foi tudo... Obrigado, Cristininha. Foi tudo isso que aconteceu aqui, tá? E vocês viram que mede a pressão de verdade, não é mentira não, tá? Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Namastê pra todos vocês. Namastê pra você. Ah, eu adoro rimar coisa. Ficou ótima a aula de hoje. Vocês gostaram? Eu amei! Eu amei!